Gama, missão cumprida? Missão cumprida. E aí, meu amigo, o que você vinha a nos falar? Projetos futuro? Vou dar uma descassada. Obrigado de... O trabalho que faz aqui da CUPACERCADO realmente foi um desgastante. Vou... Obrigado de dar um tempo pra mim, pra recolher a vida, o sal, meus apazeres profissionais. Então, somente depois eu vou... O que eu vou fazer? Se eu volto pra advocacia ou se eu volto... Ter um tipo de atividade. Outras atividades. Meu amigo, eu quero desejar a você todas as felicidades do mundo. Você sabe que nós tivemos nossos embates, tivemos aí as nossas discussões, mas levo de você um grande respeito, cara. Uma grande admiração. Aprendi a lhe respeitar vindo trabalhar, vindo seus trabalhos. Talcá, meu amigo? Álvaro, eu que agradeço. Você, como sempre divulga o eterno aprendiz, somos todos eternos aprendizes. Né? E... Aqui na CUPACERCADO foi diferente. Nós aprendemos trabalhando. Contamos com a equipe que a gente foi qualificando aos poucos. Como eu digo sempre, ninguém faz nada sozinho. Contando com uma grande equipe e um bom objetivo, o sucesso é certo. O que vai acontecer, a gente deseja aí pro Dario, o novo presidente, que tenha sucesso e possa alavancar mais ainda a atividade aqui na CUPACERCADO. Ok, meu amigo. Muito obrigado, hein? Um abraço.